O vereador Dilson Batista cobrou da Compesa a regularização do abastecimento d'água nos bairros de Dois Irmãos e Sítio dos Pintos. A comunidade não é abastecida pela Compesa. Existe um sistema lá que atende em torno de 800 famílias. Infelizmente, nesse momento, existe um processo na Justiça. O sistema funciona por conta de um aliminar para não cortar a energia da comunidade, que é uma bomba que faz o funcionamento desse poço. Porque a Compesa, como disse o caso da Compesa, há vários anos, fez um serviço lá onde iria assumir o abastecimento de água dessa comunidade, no bairro dos Irmãos. Infelizmente, não tomou nenhuma providência. E a gente hoje vem aqui aproveitar o espaço para cobrar também, através da casa, fazer um requerimento também para justamente buscar que a Compesa tome uma providência nesse sentido. Porque serão mais de 4 mil famílias, serão em torno de 5 mil pessoas, aproximadamente, que podem ficar sem água a qualquer momento, mesmo nesse momento difícil de pandemia, onde a Compesa não toma uma providência de assumir o abastecimento de água da comunidade do Correio da Fortuna, no bairro dos Irmãos. Temos também várias reclamações, sítios sombrais, sítio dos Pintos, bairro dos Sítios dos Pintos também vem enfrentando grande dificuldade com o problema do abastecimento de água, onde vários canos estourados embaixo de residências e que seja tomada uma providência urgente pela Compesa. A gente vai estar aqui cobrando a Compesa, cobrando para que o serviço realmente chegue a contento, chegue a abastecer realmente a comunidade, as comunidades e a todo o Recife. E é o nosso estado de Pernambuco, claro, que o abastecimento é preciso, é fundamental, a água é algo essencial na vida de todos nós e que é fundamental que chegue com eficiência.